Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos confeccionar uma bolsa super linda em fio de maga. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para receber todos os novos vídeos, é só você se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. E se você quiser aprender peças exclusivas, você tem que visitar o nosso site. Lá no Clube da Ede, nós temos peças incríveis. Faça parte. Eu vou estar deixando essa informação aqui no box de descrições, ok? Para você ir lá e dar uma olhadinha depois. E para essa nossa aula, olha só gente, pela primeira vez aqui no canal, eu vou estar utilizando fios de malha 100% poliéster. Olha, esse fio de malha aqui é da Butom, tá? São malhas prêmios. Então eu vou ler um pouquinho aqui as informações do rótulo desse fio, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então ele é um fio 100% poliéster, contínuo, com espessura regular, sem emenda. E o rendimento dele é de aproximadamente 100 metros. E ele também é feito de maneira artesanal, tá? Se vocês quiserem adquirir esses fios, gente, eu vou estar deixando aqui na descrição o contato da loja Butom, tá? Eles têm site e vendem diretamente pelo site. E todos os meus seguidores têm 10% de desconto, tá? Nas compras aí no site. Então, pessoal, como eu nunca trabalhei com fio de poliéster, eu percebi que ele é assim, abertinho, né? E eu acabei medindo aqui, tem 2,5 cm de largura, tá? Então, como os fios que eu geralmente trabalho são fios enroladinhos, eu vou enrolar esse aqui também, né? Para ficar padrãozinho. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer do jeitinho que eu gosto, ó. Vou só dobrar ele ao meio. Eu vou começar a minha peça com 20 correntinhas, tá? Então, eu faço a laçada inicial, certo? E daí, eu faço 20 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20. Olha só, até agora, nenhuma novidade, certo? Olha só, fica bem legal também. Feito, então, as 20 correntes, a gente vai pular a primeira aqui e vai vir na próxima fazendo um ponto baixo. Insere na próxima, faz outro ponto baixo. Na próxima também. E assim, até o final aí das correntinhas, tá bom? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Eu vou fazer até o final, quando chegar na última, eu volto e a gente continua. Pessoal, cheguei no final, olha, fiz aqui o primeiro ponto baixo e dentro dessa mesma correntinha, eu irei fazer mais três. Então, eu vou ficar com quatro no total. Então, uma, duas, três, olha, então, tem uma, duas, três, quatro, tá? Porque eu já tinha feito uma e fiz mais três. E agora, é o seguinte, a gente já vai trabalhar por cima aqui desse fiozinho, tá? Então, a gente virou aqui, ó, continua trabalhando um ponto baixo pra cada corrente da base. Essa agulha que eu tô trabalhando é a agulha sete milímetros. Eu vou fazer isso até o final, novamente, e quando eu chegar aqui no último ponto baixo, eu volto, ó, na última correntinha aqui, na penúltima, né? Onde a gente fez o ponto baixo lá do outro lado. Eu volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, olha, pra fazer o último ponto embaixo desse ponto baixo. A primeira correntinha tá aqui, que a gente pulou, tá? A gente faz aqui um ponto baixo e mais um, tá? Então, a gente fez um, dois, três pontos baixos, tá? Aí, estica um pouquinho o fio, bem com a agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto baixo, aqui do outro lado. Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Aí, embaixo dessa alcinha que eu levei lá pra trás, eu vou inserir a agulha, olha. Tá? E daí, eu transfiro o ponto pra minha agulha, que é o ponto que eu levei lá pra trás. Vou laçar o fio e vou trazer, ó, pra frente. Faço uma corrente. Agora, no mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo, olha. Tá? Então, aqui, eu vou tá marcando essa correntinha com o marcador pra auxiliar vocês aí numa melhor visualização, tá? Marquei a corrente, venho no próximo ponto e faço dois pontos baixos. Um, dois. E eu vou continuar fazendo apenas um ponto baixo pra cada um desses pontos da base. até chegar lá no outro cantinho. Onde tem os aumentos aqui, que são os quatro pontos, tá bom? Então, até chegar lá, é apenas um ponto baixo. Cheguei aqui no cantinho, pessoal. Olha só. Vou fazer pra cada um desses quatro pontos, dois pontos, tá? Então, vai ter um aumento em cada um dos pontos. Então, eu fiz um aumento já no primeiro. Agora, eu vou fazer um aumento nesse segundo. Ó, dois pontos pro mesmo ponto da base. E agora, outro aumento. E por último, outro aumento. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E daí, eu vou continuar fazendo. Um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar lá no último ponto novamente do canto. Tá bom? Até chegar aqui, ó. Nesse pontinho. E a gente vai fazer aumento aqui e aumento aqui no outro, ok? Então, eu vou fazer. Quando chegar lá, eu volto e a gente continua. Pessoal, cheguei aqui, ó, pra fazer os dois últimos aumentos, tá? Então, faço dois pontos aqui. E dois pontos no próximo. Olha só, gente, como tá ficando a nossa base. Agora, a gente vai fechar e vai iniciar a próxima carreira. Como eu falei pra vocês, eu quero uma bolsa grande. Então, eu vou aproveitar aqui pra fazer uma bolsa bem grande e levinha. Tirei o marcador aqui da corrente, insiro a agulha de trás pra frente, levo essa alcinha lá pra trás, ó. Vou inserir a agulha aqui embaixo dessa alcinha que eu levei lá pra trás e vou transferir ela pra agulha. Transfiro o meu ponto. Quero dizer, laço o fio. Laço o fio e trago aqui pra frente. De maneira que não passe de jeito nenhum a laçada pra frente, tá, gente? Tipo isso aqui, ó. Tem que ficar lá do outro lado. Ó, pra aparecer só o ponto aqui. Então, eu fiz aqui a correntinha. E daí, agora eu vou continuar fazendo aumentos aqui nessa parte. E no próximo ponto eu farei um aumento. Ou seja, dois pontos, ó. Dois pontos baixos. No próximo, eu faço apenas um ponto sozinho. Certo? E no próximo... Eu faço um aumento. Então, ficamos. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. E daí, a gente vai continuar fazendo um ponto sozinho até chegar lá do outro lado nos pontos de aumentos. Tá? Os pontos do cantinho. É somente no ponto que a gente faz aumentos, tá ok? Então, eu vou fazer um pra cada ponto da base. E quando chegar aqui do outro lado, eu volto. Tô chegando aqui, pessoal. Olha. No ponto de aumento. Nesse primeiro ponto, eu faço um aumento já. Tá? E de como que eu vejo que é ponto de aumento? Você vê que tem dois pontos juntos. Ó. Um aqui e outro aqui. Tá no mesmo ponto da base. No próximo, eu faço apenas um ponto sozinho. E no próximo, já faço um aumento novamente. No próximo, um sozinho. E no próximo, um aumento. No próximo, apenas um. E no próximo, um aumento. E no próximo ponto, apenas um. Certo? E aí, a gente vai continuar fazendo um ponto pra cada ponto da base. Ok? Então, até chegar lá do outro lado, novamente, nos outros pontos de aumento. Aqui. Então, eu vou finalizar aqui e volto. Pessoal, cheguei aqui pra fazer os aumentos. Nesse primeiro ponto de aumento, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu faço um aumento. Ou seja, dois pontos pro mesmo ponto da base. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E finalizamos aqui essa carreira. Olha só. Vou passar a medida da base pra vocês. A base já tá com 29 centímetros, tá? De comprimento por 9 centímetros de lado. Eu vou tá fazendo mais uma carreirinha aqui na base, tá bom? Essa carreira que eu vou fazer, ela vai ser uma carreira sem aumentos. Então, vai ser um ponto baixo pra cada ponto da base. Então, venho com a agulha de trás pra frente. No primeiro ponto, após a corrente, levo essa alcinha pra minha agulha e levo lá pra trás. Insiro a agulha aqui, ó, embaixo do ponto. Transfiro o ponto pra agulha, laço o fio e trago. Dou a altura e faço uma corrente. Aí, a gente vai continuar fazendo apenas um ponto baixo pra cada ponto da base. Sem aumentos, tá? Olha só, gente. Um ponto baixo pra cada ponto. Então, não tem segredo nessa parte. É só fazer o que a gente já vinha fazendo e ainda é mais simples porque não tem aumentos, ok? Então, eu vou fazer isso por toda essa carreira e volto pra gente iniciar a lateral da nossa bolsa, ok? Gente, olha, eu tô finalizando aqui a base. Fiz aqui apenas um ponto baixo pra cada ponto da base. E agora, a gente já vai iniciar a lateral, tá? Pra fechar aqui, olha, eu vou puxar um pouco aqui a laçada, tá? Daí, eu pego, pula aqui a corrente, venho com a agulha de trás pra frente, levo essa laçadinha lá pra trás. Olha só. Eu vou trazer ela pra frente novamente. Então, eu tenho que passar ela por cima desse fio aqui maior, tá bom? Olha só. Insiro a agulha embaixo da corrente, embaixo, tá, gente, ó? Aí, laço a mesma laçadinha que eu levei lá pra trás e trago pra frente novamente. Só que agora, por baixo do ponto de corrente, tá? E daí, eu faço uma corrente, certo? E venho aqui no último ponto, olha, insiro a agulha, laço o fio, trago, ó, do altura e faço um ponto baixo. Certo? Então, novamente, vamos fazer isso pra ninguém se perder. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Puxei aqui a laçada, tá? Pula a corrente e venho no primeiro ponto baixo. Levo essa alcinha pra minha agulha e levo lá pra trás, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, embaixo da corrente, tá? E daí, esse fio maior, ele passa aqui, ó, em cima da agulha, tá? Quando eu laço essa alcinha e trago pra frente novamente, olha. Certo? Trouxe pra frente. Eu vou laçar esse fio maior e vou fazer aqui, ó, uma corrente, só que uma corrente bem grande. E daí, eu venho nesse ponto aqui de trás, tá? Olha só. Laço e faço um ponto baixo. Só que é um ponto baixo meio esquisito, né? E aí, o que que eu faço agora? Eu vou pular o próximo ponto e vou vir embaixo do próximo, olha. Laço e faço um ponto baixo. Volto no ponto que eu pulei, laço, olha, e faço o outro ponto baixo. Viram que é diferente? Aí, novamente, eu pulo o próximo e venho no próximo, só que embaixo dele, olha. Laço e faço um ponto baixo. Daí, eu volto com a agulha no anterior que eu pulei, laço o fio, olha, e faço outro ponto baixo. Aí, novamente, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Pula um, vem embaixo do ponto, laço, ó, faz ponto baixo. Volto no ponto que eu pulei e faço outro ponto baixo. Certo? Novamente, pulo o próximo e no próximo eu pego embaixo. E volto naquele que eu pulei, insiro a agulha, laço o fio, ó, faço outro ponto baixo. Novamente, pulo esse, vou no próximo, laço o fio, faço ponto baixo, volto no ponto que eu pulei, só que nas duas alcinhas, não embaixo, tá? Ó. Aí, ele vai ficando ponto assim e já vai formando aqui a lateral. E o que que acontece agora? A gente vai fazer isso por toda a carreira. Sempre pulando um ponto, indo embaixo do outro, ó, traz a laçada da altura, ó, faz ponto baixo e volta naquele que eu pulei, só que pegando só as duas alcinhas. Laça, faz outro ponto baixo. Conseguiram entender? Então, tipo, você não volta embaixo do ponto, você volta nas duas alcinhas, certo? Então, eu vou fazer isso por toda a carreira e volto pra gente continuar. Finalizada aqui, então, a carreira, agora a gente vai fazer carreiras de ponto baixo, tá? Então, a gente não vai fazer novamente esse mesmo, essa mesma sequência. Porque, é, a gente só vai fazer detalhes nesse ponto, tá? Então, agora sim. Estica um pouquinho o fio, venho aqui, ó, com a agulha de trás pra frente no primeiro ponto, que é onde tem uma, duas alcinhas, certo? Levo lá pra trás, ó. Certo? Venho aqui embaixo dele, insiro o ponto na agulha, laço o fio e trago. Doa altura e faço uma corrente. Essa corrente será o nosso primeiro ponto. Aí, novamente, vou vir aqui, ó, nas duas alcinhas, laço, dou altura e faço um ponto baixo. No próximo, laço, dou altura e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. E assim, eu vou continuar por toda a carreira. Ok? Olha, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da base. Os pontos da base são onde tem duas alcinhas. Então, embaixo dela eu insiro a agulha, laço, trago, faço ponto baixo. Insiro, laço, trago, faço ponto baixo. E assim, a gente vai fazer... Quando finalizar essa carreira, eu volto pra gente fechar e iniciar a próxima, que vai ser igual a essa. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, finalizei aqui a carreira de ponto baixo. Olha só como que ficou, gente. Então, assim, a gente vai trabalhar agora em ponto baixo centrado, tá? Então, a gente fecha aqui, ó. Com a agulha de trás pra frente, vem no primeiro ponto baixo. Leva a alcinha lá pra trás. Vem no centro aqui da corrente. Vou tirar o marcador do centro, ó. Insiro no centro da corrente, transfiro ponto pra agulha, laço o fio. Ó, vou falar se é errado alguma coisa. E daí, eu trago pra frente. Do altura, olha. E daí, eu marco aqui novamente. O que que acontece? A gente vai fazer cinco carreiras no total em ponto baixo centrado. E depois, a gente vai trocar a cor do fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa e mais três, tá bom? E daí, eu volto. O fechamento do ponto baixo centrado é sempre o mesmo. É sempre igual a esse, tá? Então, não tem segredo. E o que muda é só o fechamento. Se você tiver dúvidas como que faz ponto baixo centrado, eu vou tá deixando o vídeo aqui no card. De ponto baixo centrado pra iniciante. Tá? E se você tiver qualquer dúvida, também pode tá deixando ali nos comentários. Que eu vou tá respondendo pra você depois. Então, olha. Vou fazer isso e volto. Pessoal, finalizei aqui as cinco carreiras. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em ponto baixo centrado. Agora, a gente vai fazer uma carreira na outra cor. Então, eu vou arrematar aqui o meu fio azul. Certo? Olha o tanto que sobrou ainda, gente. Do azul. Então, rende bem esses cem metros de fio. Com certeza, se você fizer uma clutch, vai dar e sobrar um novelo desse. Olha só. Eu vou pegar aqui o fio pink. Tá? Então, a gente vai tentar combinar aqui. Vou levar. Vou fechar aqui normalmente, ó. Levando a alcinha lá pra trás, ó. Aí, eu vou passar não no centro do ponto, tá? Aqui embaixo da alcinha que eu levei lá pra trás. Ó. E daí, eu transfiro a alcinha pra minha agulha, tá? Porque agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, normal. Então, eu deixo aqui uma pontinha do fio sobrando. Laço, pink e trago, ó. Faço uma corrente. Vou usar aqui o marcador. E vou dar um nozinho aqui de pontinha com pontinha, tá? Do azul e do pink. Daí, eu vou trabalhar por cima delas. No próximo ponto, insiro a agulha, laço, filtro, trago e faço ponto baixo. No próximo também. Certo? No próximo. A gente vai fazer só ponto baixo nessa carreira. Então, um pra cada ponto da base. Tá? Então, não tem segredo nenhum. Aqui é bem tranquilo. Olha só. E daí, eu vou continuar até o final da carreira. Só fazendo ponto baixo. Uma coisa importante. Vejam só, quando não aparece a pontinha, olha que bonitinho que fica. Então, pra você, você vai sempre dobrando ele assim no meio, ó. Tá? O fio pra que não apareça essas bordinhas, tá? Então, ou que apareça o minimamente possível, tá? Que daí, fica mais bacana a peça. Olha só. Tá vendo? Não apareceu nada aqui. Mas daí, é você controlando aqui o fio. Pra não aparecer. Então, tá, gente. Eu vou fazer toda essa carreira e volto pra gente iniciar a próxima, tá? Que vai ser a carreirinha de detalhe igual a essa aqui. Beleza? Então, já volto. Pessoal, finalizei aqui a carreirinha, olha, de ponto baixo. Tá? Agora, a gente vai fazer novamente a mesma coisa que fizemos lá na carreira azul. Estica aqui o rosa um pouco. Ó. Tiro o marcador da corrente. Venho aqui, ó. Nesse ponto e levo essa alcinha lá pra trás. Eu estico um pouco essa alcinha, tá? Levo ela lá pra trás, tá? Venho aqui, ó, embaixo da corrente, tá? No ponto embaixo. Certo? No pezinho dela. Vou laçar qual fio, gente? O que eu levei lá pra trás. Esse aqui mesmo, ó. Deixa eu esticar de novo ele, que eu achei que ficou muito pequeno, ó. Embaixo aqui. Passo por cima desse fio pra puxar, ó. Deixo ele aqui. Laço o mesmo fio que eu levei pra trás e trago, olha. Ficou ainda pequeno o fio que eu levei pra trás. Eu vou esticar um pouquinho mais, olha. Estiro um pouco. Novamente, levo pra lá. Passo a agulha embaixo do ponto pink, tá? Esse fio maior tem que passar por cima da agulha e laço a laçadinha que eu levei lá pra trás, ó. Trago. O que que eu faço, gente? Vou arrumar aqui, ó. E faço um ponto baixo alongado. Venho aqui nesse ponto anterior com a agulha, ó. Insiro. Laço o fio maior. Trago, ó. Fico com duas laçadas na agulha. Laço e tiro as duas. Certo? Aí, o que que acontece agora? Eu vou pular esse próximo ponto e vou vir nesse. Embaixo, ó. Tá? Embaixo do ponto. Laço, laço o fio, trago, ó. Do altura. E faço um ponto baixo alongado. Volto nesse ponto que eu pulei. Ó. Insiro aqui. E volto no ponto que eu pulei. E faço um ponto baixo, ó. Laço, trago. Fico com duas laçadas aqui na frente. Aí, tiro as duas. Certo? Novamente, eu vou pular o próximo ponto, tá? Não é o ponto que eu fiz ponto baixo alongado. É esse aqui que eu pulo. Daí, eu venho nesse aqui, ó. No outro, ó. Laço por baixo, ó. Insiro a agulha lá embaixo. Laço o fio, trago. Do altura. Laço e tiro as duas laçadas. Venho aqui nesse ponto que eu pulei. Nas duas alcinhas dele, ó. Insiro a agulha. Laço o fio, trago. Do altura. E tiro as duas laçadinhas. Certo? Novamente. Pulo o próximo e venho no próximo embaixo, ó. Insiro a agulha. Laço o fio. Do altura, olha. Faço ponto baixo alongado. Volto no ponto que eu pulei. Insiro a agulha. Laço o fio, ó. Ficou duas alcinhas. E tiro. Certo? Então, vai ficando assim esse detalhe. Eu vou fazer isso por toda a carreira. É a mesma coisa que a gente fez na cor azul lá embaixo, tá? Então, sempre pula um. Faz ponto baixo alongado. Volta no que você pulou e faz ponto baixo. Novamente. Pula. Pula. Então, vou finalizar essa carreira e volto daí pra gente fazer cinco carreirinhas aqui no ponto baixo centrado novamente. Pessoal, finalizei aqui toda a carreira do detalhe. Olha só que legal que fica, gente. Fica bem diferente. No vídeo não dá pra ver tanta diferença, mas fica bem legal. E daí, agora a gente vai fazer novamente uma carreira de ponto baixo, tá? Então, pra gente fechar aqui, a gente vai vir, ó, tira a agulha, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, tá? Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Bem embaixo dela mesmo, ó. Transfere pra agulha o ponto, laça o fio e traz. Faz aqui uma correntinha, certo? Agora, eu vou pôr o marcador novamente. Aí, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. O ponto é sempre as duas alcinhas, como eu já falei anteriormente, tá? No próximo também. No próximo, olha. E assim, por toda a carreira. Pessoal, finalizei toda a carreirinha aqui, ó, em ponto baixo. Agora, a gente inicia a ir de ponto baixo centrado. Estica um pouquinho o fio, tá? Vem com a agulha de trás pra frente nesse primeiro ponto baixo após a corrente. Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Aí, eu vou tirar a marcadora aqui da corrente, vou vir no centro dela. Transfiro o pontinho pra agulha, laço o fio, olha, e trago. Dou altura e faço aí a nossa corrente, que vai ser o primeiro ponto dessa carreira, certo? E daí, a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado, igual anteriormente, tá? Por quatro carreiras. Carreiras. Por quatro carreiras. Pra ficar assim, igual essa. Quando finalizar as quatro, eu volto pra gente trocar de cor novamente, tá? Então, o fechamento é sempre igual, não tem segredo. É igualzinho esse que eu acabei de fazer. E daí, a gente só faz aí as carreiras iguais. Pessoal, olha só como que tá ficando. Olha o detalhezinho. E aqui, agora, a gente vai fazer na outra cor, tá? Você pode fazer toda ela de apenas uma cor, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês três cores que tem disponível lá no site da Buton. Tá bom? Mas, né, você pode fazer nas cores que você quiser, combinando ou fazendo apenas de uma cor. Então, eu cortei ali o fio pink e já vou iniciar aqui a próxima carreira. Então, vamos lá. Pula aqui a correntinha, venho no primeiro ponto com a agulha de trás pra frente, levo essa alcinha lá pra trás. E aí, ó, eu venho aqui, ó, embaixo da alcinha que eu levei pra trás e transfiro o ponto. Não é no centro, tá bom? Aí, laço o fio da outra cor e trago. E faço aqui uma corrente. Vou dar um nozinho aqui nas duas pontinhas, tanto rosa quanto dessa outra cor mostarda. E daí, vou continuar trabalhando um ponto baixo normal pra cada ponto da base. Vou fazer isso por toda essa carreira. Igual a gente já fez ali na cor rosa na primeira carreirinha, tá? Antes de fazer aquele ponto de detalhe. Então, vai ficando assim. Eu vou fazer toda a carreira em ponto baixo. E vou voltar, que é pra gente continuar aí a fazer o detalhe e depois as carreiras em ponto baixo centrado. Finalizei toda a carreira aqui na cor mostarda. Agora, olha só. Vamos fechar, tá? Então, a gente... É aquela parte lá que a gente puxa bem o fio, certo? E daí, a gente pula aqui a correntinha, vem no primeiro ponto com a agulha de trás pra frente. Leva essa alcinha que a gente tem lá pra trás, ó. E o fio maior fica pra cá. Tá? Aí, você vem embaixo da correntinha, tá? Laça essa alcinha, ó, e traz pra frente. Certo? Daí, você tira a agulha e arruma. E faz aqui uma corrente. Aí, você volta nesse ponto aqui, anterior à corrente, ó. Insere a agulha. Laça o fio trás. Fica com duas laçadas na agulha. Uma, duas. Laça e tira as duas de uma vez. Aí, novamente, você vai pro próximo ponto agora. Na verdade, você vai pular aqui o próximo e vai vir nesse outro. Ó. Pulei um e venho no próximo e embaixo, tá? Insere embaixo do ponto. Laça o fio trás. Da altura, ó. E tira as duas laçadas. Volta no que você pulou. Insere a agulha, ó. No ponto. Daí, nas duas alcinhas do ponto. Laça o fio trás, ó. E faz ponto baixo também. Aí, novamente, pula um e vem no próximo e embaixo. Da altura e tira as duas laçadas. Volta nesse que você pulou. Insere a agulha. Laça o fio, ó. E traz. Pula o próximo. No próximo, a mesma coisa. O que você não pode confundir é que, um a gente pega por baixo e o outro a gente pega na alcinha de cima, tá bom? Pra fazer o detalhe. Pula o ponto, vem no próximo. E assim, nós vamos continuar por toda a carreira. Quando finalizar essa carreira, eu volto pra gente iniciar a próxima, tá bom? Finalizei aqui, pessoal. Olha, todo o detalhe aqui na cor mostarda. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira, tá? Então, a gente vai repetir esse mesmo processo que fizemos aqui. Uma carreira inteira de ponto baixo. Então, eu venho aqui pra fechar, ó. Pego as duas alcinhas. Levo lá pra trás. Venho aqui embaixo. Transfiro o ponto pra agulha. Laço o fio, ó. Dou altura e faço uma corrente. Venho no próximo e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo também. Então, assim a gente continua por toda a carreira, tá? Fazendo sempre um ponto baixo pra cada ponto da base. Eu vou fazer isso pela minha carreira. Olha só como que vai ficando. E daí, eu volto pra gente fazer as carreiras de ponto baixo centrado. Pessoal, finalizei toda a carreirinha aqui de ponto baixo. Agora, o seguinte. Vamos fechar e fazer as quatro carreirinhas de ponto baixo centrado, tá? Então, eu levo lá pra trás o alcinho. Venho no centro aqui da corrente. Transfiro o ponto pra minha agulha. Laço, fio maior e trago. Dou altura e faço aqui uma corrente. Vai ser o meu primeiro ponto dessa carreira. Aí, a gente continua fazendo um ponto baixo centrado pra cada ponto da base. Por quatro carreirinhas, tá? Essa, que a gente já está fazendo. E mais três. No caso, a gente só fez repetição das carreiras anteriores das outras cores, né? Certo? Então, é uma bolsa bem simples de confeccionar. E daqui a pouco eu volto pra gente partir aí pra nossa alça. Tá bom? Então, até já. Olha só, gente, como que ficou o corpo da nossa bolsa. Agora, a gente vai tá fazendo aí as alças, tá? Então, pra fazer as alças, a gente vai medir aqui pra deixar do mesmo tamanho. Uma alça longa, tá, gente? Eu vou fazer... Claro, se você quiser fazer pequena, daí tudo bem. Fica a critério seu. Mas eu quero fazer longa porque é uma bolsa mais grande, né? Então, é bacana usar aí no âmbito. Deixa eu passar a medida dela pra vocês aqui. Ó, 32... 34 centímetros, mais ou menos. E a altura aqui, basicamente, 30 centímetros também. Certo? Então, assim. Eu vou contar aqui quantos pontos eu vou deixar de fazer pra cada lado. Eu vou marcar eles aqui. E daí, eu volto pra contar pra vocês aí quantos são. Bom, pessoal. Eu marquei aqui, olha. Aonde a gente vai fazer pontos e aonde a gente não vai fazer, tá? Então, assim, ó. Eu deixei seis pontos desse lado, seis pontos aqui, sem fazer. E seis pontos desse lado, seis pontos desse. E o que que ficou no centro vai ser os pontos que a gente não vai trabalhar. Então, assim. Doze pontos desse lado, doze pontos desse no total. E aqui no centro, de um lado e de outro, tem 17 pontos, tá? Então, vamos lá. Ed, como que você vai fazer isso? Eu vou primeiro fechar aqui, ó. Vou arrematar o fio, tá? E daí, eu vou fechar aqui, ó. Puxo toda a pontinha. Venho aqui com a agulha de trás pra frente no primeiro ponto após a correntinha. E levo essa alcinha lá pra trás, tá? E eu venho no último ponto com a agulha de trás pra frente, ó. Levo essa laçada pra minha agulha lá pra trás. Pra fechar aqui com o acabamento perfeito, tá? Essa pontinha, eu vou esconder ela aqui e depois eu trabalho por cima, tá? Dessa ponta aqui. Olha, eu levo ela aqui pra dentro, passo ela aqui. E depois eu vou trabalhar aqui por cima dela. Eu vou continuar trabalhando na cor mustada, tá? Pra fazer a alça. Mas daí, você escolhe a cor que você quiser. Pode ser o pink, pode ser o azul, enfim. Então, eu vou começar aqui nesse ponto pra fazer a alça. Primeira coisa é fazer aqui a laçada inicial. Olha só. Fiz a laçada inicial, tiro o marcador, insiro no centro do ponto, laço esse ponto inicial e trago. Faço aqui uma corrente. Essa corrente será o nosso primeiro ponto aqui da alça. Aí, eu vou trabalhar por cima dessa ponta e por cima da outra lá do outro lado, tá? Conduzindo elas, ó. E faço 12 pontos. Um. Dois. No caso aqui, já tem três, porque a corrente equivale a um ponto também. Tá? Então, três, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze pontos baixos centrados e doze. Olha só, conduziu os fios, trabalhei por cima deles, ó. Não tô mais aqui. E aí, a gente vai fazer o número de correntes necessária pra alça. Então, eu vou fazer aqui um número X de correntinhas e falo pra vocês quantas são. Então, aí, vai depender se você quer uma alça muito longa, se quer uma média, se quer uma curta, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trinta e nove. Quarenta. Olha só, quarenta pontos. Eu achei que a alça ainda tá pequena. Então, eu vou fazer mais. Mais um pouquinho. Só quarenta e cinco, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Quarenta e cinco, porque ela vai dar uma esticadinha depois, ó. Tá vendo? Ela dá uma esticada. Então, fiz aqui quarenta e cinco pontos. E daí, eu vou vir aqui no ponto doze. Então, como caiu o marcador daqui que eu tinha marcado, eu vou contar aqui. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto, tá? Antes do doze. Deixa eu marcar aqui o doze. Tá? Porque é seis de cada lado. Então, eu arrumo aqui e venho no ponto antes e faço... No ponto antes, não. No ponto doze, né, gente? Desculpa. Ponto doze, nesse aqui mesmo. E faço ponto baixo centrado. Aí, eu vou trabalhar por doze pontos. Ou até lá no marcador, que vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma quantidade. Doze pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. E vou tirar o marcadorzinho aqui e fazer o décimo segundo. Doze pontos. Feito isso, a gente vai fazer quarenta e cinco correntes novamente, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas quarenta e cinco e volto pra gente fechar lá e dar continuidade à nossa alça. Voltando, então, olha, eu fiz as quarenta e cinco. Aí, eu vou fechar aqui com o ponto baixo centrado também na corrente, ó. Estico um pouquinho, venho com a agulha de trás pra frente aqui no primeiro ponto, ó. Levo essa alcinha lá pro outro lado, insiro a agulha aqui no centro da corrente, transfira essa alcinha que eu levei lá pro outro lado, ó. Laço o fio e trago. Tá? Então, eu faço aqui mais uma corrente pra iniciar aqui a carreira, ó. Então, ficamos assim e assim. A gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo centrado, tá? Aqui desse, na lateral. Então, a gente faz ponto baixo centrado pra cada ponto da base e quando chegar na alça, a gente vai trabalhar ponto baixo normal nas correntes. Olha só. Chegue aqui, então, aqui nas correntes, ó, eu vou preencher de ponto baixo, tá? Quantas, gente? Uma do ladinho da outra até preencher todo esse cordão de correntes, tá? Então, vou fazer um ponto baixo centrado, um do lado do outro. Quando eu preencher todo aqui o cordão, eu vou contar quantos tem pra eu fazer a mesma quantidade aqui do outro lado, na outra alça, tá? Então, por isso que é importante fazer do lado, tá? Nada de fazer em cima. E outra coisa que é muito importante é você fazer sempre o ponto do mesmo tamanho. Porque daí, ó, ele fica bem perfeitinho aqui, bem bonito. Fica um padrãozinho de pontos. Então, eu vou preencher essa alça e volto. Olha só, pessoal, fiz aqui ponto baixo em toda a extensão das correntes. Deu 49 pontos baixos. Por que que eu contei agora? Porque do outro lado aqui eu vou ter que fazer 49 pontos baixos também, tá? Significa que o seu tem que ter 49? Não, não significa. Você faz e depois você conta. Preencheu, ok, tá? Aí, você conta e faz do outro lado a mesma quantidade, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui, ó, fazendo um ponto baixo centrado pra cada ponto baixo centrado aqui da base. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, pessoal, fiz aqui o último ponto baixo centrado. Agora, eu vou fazer novamente aqui os pontos baixos nas correntes. Então, no caso, 49 aqui, no meu caso, tá? Então, vou fazer aqui 49, finalizei toda a alça. Então, assim, ó, se você quiser, você pode deixar desse jeitinho que já está, tá bom? Eu vou fazer mais um detalhe, porque eu quero colocar tanto o rosa aqui em cima, quanto o azul. Um detalhezinho em cima, tá? Ela vai ficar bem legal. Então, assim, pra finalizar aqui, ó, vou arrematar já o fio, certo? Pronto, arrematei. Agora, eu vou fechar aqui, ó, puxando toda essa pontinha, certo? Passo aqui a agulha no primeiro ponto baixo aqui após a corrente, tá? Levo lá pra trás. Aí, eu venho nesse último ponto com a agulha de trás pra frente, olha, no meio dele, ó, tá? Que é pra fazer aqui, ó, fechar o acabamento perfeito, certo? Daí, fica todos os pontinhos iguais, tá? Aí, essa pontinha aqui, a gente vai esconder aqui na alça ou pro outro lado. Daí, fica a seu critério. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer. Olha, eu posso esconder aqui, ó, passo uma agulha mais fina pelos pontos. Acerto, ó, laço e trago o fio. Olha só, tá vendo? E daí, passo até esconder toda essa pontinha. Pronto. Aí, agora, eu vou fazer um detalhe de ponto baixíssimo na cor azul, aqui, tá? Então, eu vou começar aqui por trás. Então, olha só, pessoal, eu já fiz aqui o detalhezinho na cor rosa, tá? E eu vou fazer igual na cor azul. Então, a gente vai fazer o azul agora e depois, se você quiser, você pode fazer o rosa, tá? Então, primeiramente, a gente vai iniciar aqui com a laçada. Olha, fazemos uma laçada, vamos vir aqui na lateral. E vamos começar por aqui, ó. Uma carreirinha abaixo da listra cor de rosa, tá? Laço ali esse fio na minha agulha e trago. Olha só. No próximo ponto, eu insiro a agulha, laço o fio lá de dentro e trago, ó. Nisso que eu trouxe, eu passo esse fio que eu trouxe por dentro do ponto que tá na agulha. No próximo, a mesma coisa. No próximo também. E assim, a gente vai fazer ponto baixíssimo por toda essa carreira, olha. Pra fazer o detalhezinho aí azul, tá? Como eu falei, esse detalhe é opcional. É só porque eu queria que aqui em cima também tivesse as outras cores. Então, o rosa que eu fiz nessa última carreirinha, olha. E o azul, uma carreira abaixo. Tá? Então, eu vou fazer por toda essa carreira e volto só pra gente finalizar. Vai ficando assim. Finalizei aqui toda a carreira do detalhezinho na cor azul, tá? Olha como que ficou, gente. Aí, eu vou cortar esse fio, deixando uma pontinha. Puxo todo pra frente, antes de fazer o último ponto, ó. Puxo toda a pontinha pra frente. Vou passar a agulha aqui embaixo, ó. Do primeiro ponto baixíssimo. Laço o fio, passo por baixo. E vou inserir ele aqui dentro, ó. Do último ponto. Só que daí, eu trago a agulha de trás pra frente. Olha só. Insiro a agulha aqui dentro, ó. E transfiro. E levo lá pra dentro. Aí, fica assim, gente, ó. O acabamento aqui, perfeito, tá? Aí, eu viro aqui pra dentro. E dou o nozinho aqui nas duas pontas. Se você não quiser dar nó, você pode tá escondendo por dentro dos outros pontos. Mas aqui, nesse caso, eu vou dar só dois nós, tá? Que vai prender bem. E daí, eu já vou arrematar. Inclusive, se você quiser, você pode tá forrando a bolsa. Vai ficar ainda melhor. Olha só. Então, olha só, pessoal. Temos aqui a nossa bolsa prontíssima. E eu aproveitei sobras de fio pra fazer um tássio. Se você quiser fazer também, eu vou deixar a aula na descrição do vídeo, tá? Nós já temos aula de tássio aqui no canal. Olha só. Misturei as três cores. E é só colocar aqui na peça. Olha só que linda que fica. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Queria dizer que eu adorei trabalhar com os fios-butom. A minha bolsa, ela ficou super leve. E eu gastei menos de três novenos pra confeccionar essa peça. Tá bom? Então, deixem ali nos comentários o que vocês acharam. Se conseguiram fazer, se tem alguma dúvida, tá? Que eu vou responder pra vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!